O texto dos motoristas existe que nos serve um espaço para reuniões, já que a nossa sede não comporta a quantidade de associados. Além de ser um primeiro andar, nós temos, faz parte da nossa diretoria, Alexandre, como segundo secretário. Ele tem deficiência, então é impossibilita que ele vá à reunião, à reunião, à sede da CTB, porque ele está no primeiro andar, ou contra a sensibilidade. Então, as nossas reuniões é sempre lá no clube do CISME. Eu agradeço a direção do CISME, por sempre nos disponibilizar do espaço. Infelizmente, os diretores das agremiações, eles não comparecem às reuniões. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar de casa em casa, cada um? Porque o interesse... Ele está argumentando em relação ao TEM, até telefone. Pessoal... Pessoal...